E agora as notícias, as notícias que você não pode deixar de acompanhar sobre o mundo dos videogames que você vê só aqui no Gamer. Começando por uma notícia muito importante sobre o Arthur, cara. Arthur, diz para as pessoas por que você usa duas escovas de dente. De onde você tirou isso, cara? Na verdade você pediu para perguntar. Ah, é? Obrigado, irmãozão. É os duas escovas de dente porque... Na verdade é porque eu ganhei uma escova de dente extra. Só que é o seguinte, cara, tem uma escova... Tem uma teoria, na verdade. Tem uma escova dura e uma escova macia. Quer dizer que não pode usar escova macia. Mas assim, sabe quando você compra uma escova de dente nova? Daí você pega e fala, nossa, é a melhor escova de dente do mundo. Não é porque é a melhor do mundo, é porque é diferente da sua outra. Então dá uma sensação diferente, sabe? E por isso que parece boa. Então eu tenho uma dura e uma macia, e eu escovo um dia com a dura, outro dia com a macia, e eu falo toda vez, nossa, que escova de dente legal. É isso que você queria que eu fizesse? É, vamos para a notícia agora. E você aí, preocupado se GTA V será confirmado ou não para o PC? Relaxa, velho. Olha só, com 3 anos de diferença entre as versões para console e lançamento dos computadores, finalmente Brutal Legend pode ser jogado com teclado e mouse. Para quem não está se alembrando, se Brutal Legend é a aventura desenvolvida pela Double Fine, que coloca o jogador no controle do protagonista interpretado por Jack Black, para enfrentar um mundo repleto de muitas e muitas referências ao Heavy Metal e Rock'n'Roll. E você, está curtindo Metal Gear Rise e Revengeance? Nesse exato momento? Pois saiba que o diretor e criador da franquia, Hideo Kojima, gostou bastante de dar um pouco de liberdade na história e começar com essa história de episódios paralelos. Segundo o mestre, a hipótese de novos spin-offs, episódios paralelos dentro de uma série principal, não está descartada e que, particularmente, ele ficaria muito feliz de poder focar um deles em um Big Boss, outro grande personagem do universo Metal Gear. E aí, você está ansioso pelo Play 4 que você conferiu resumindo aqui no programa? Pois fique sabendo que em uma entrevista recente para a IGN, o presidente dos estúdios da Sony, e grande responsável por muito do que acontece no universo PlayStation, confirmou que todos os estúdios diretamente ligados à Sony estão trabalhando em títulos para a nova máquina que deve chegar nas lojas ainda nesse ano. Caso você esteja perdido, os estúdios da própria Sony são responsáveis por franquias como God of War, Uncharted, LittleBigPlanet, Killzone e muitos, muitos outros. A Olympic Games evoluiu para Play Game, www.playgame.com.py E agora é aquele momento que você clica aqui em cima e se inscreve para acompanhar. Ou, ali embaixo, né? Tipo, o cara está no celular e tal, não tem um quadradinho lá em cima. É, mas se você estiver no computador, vai estar aqui em cima, um quadradinho. E se ele não desacionar as marcações, né? Também. Não vai desacionar as marcações, né? Não vai, né? Não, né? Tá bom. E se por acaso você não se inscrever... O que acontece? O que acontece? O que acontece? Se você não se inscrever, se inscreve semana que vem, não tem problema. Mas se você quiser, se inscreve. Se não quiser, semana que vem a gente te convence. Pode deixar que a gente te convença, né? Se você não se inscrever, semana que vem a gente vai te convencer. Mais ou menos isso. Até mais.